A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos E este é o programa Mediunidade e Obsessão Estamos juntos, meu caro ouvinte Estudando em uma nova fase aqui no programa Desta obra que é considerada uma obra clássica no Espiritismo Diálogo com as Sombras Então, nesse livro nós vamos encontrar As possibilidades do trabalho mediúnico com Jesus na casa espírita Bem orientado, redirecionado para as nossas próprias consciências No mecanismo pedagógico que a mediunidade apresenta Para cada um de nós na condição de aprendizes O autor desta obra, você já sabe Hermínio Corrêa de Miranda A editora da Federação Espírita Brasileira Hoje vamos dar continuidade já abordando a primeira parte desta obra Que intitula-se A Instrumentação E o primeiro capítulo tem por título O grupo, ou seja, a equipe para ser constituída Nessa reunião de caráter sério De oportunidade, de acréscimo de misericórdia Na condição de intercâmbio com o mundo espiritual O autor inicia Voltemos às perguntas formuladas na introdução Em primeiro lugar, o preparo Que consiste na educação E na instrução dos componentes do grupo Que se planeja Nos leva a outro quesito preliminar Quem devem ser os componentes? A tarefa começa, pois, com a seleção das pessoas Que deverão participar dos trabalhos Como todo grupamento humano Este também deve ter alguém Que assuma a posição de coordenador De condutor É preciso, não obstante, muita atenção e vigilância Desde esta primeira hora Esse motivador ou iniciador Não poderá fugir de certa posição de liderança Mas é necessário não esquecer nunca De que tal condição não confere a ninguém Poderes ditatoriais e arbitrários sobre o grupo Por outro lado O líder ou dirigente Terá que dispor de certa dose De autoridade Exercida por consenso geral Para a disciplinação e harmonização do grupo Liderar é coordenar esforços Não impor condições O líder natural e espontâneo É aceito também com naturalidade E espontaneidade Sem declarar-se tal É até possível que nos trabalhos preliminares De organização do grupo Surja a sutil faculdade da liderança Em pessoas nas quais Mais inesperada ela parecia Nestas condições Aquele que iniciou a ideia Deve ter grandeza suficiente Para reconhecer Que o outro Que revelou melhores disposições Está mais indicado para a função Do que ele próprio Num grupo espírita Todos são de igual importância Então Ele está nos orientando De como iniciar um grupo De uma reunião mediúnica Deve existir esse líder Que vai surgir espontaneamente Geralmente a pessoa mais amadurecida Com mais experiência Com mais tempo de estudo Na doutrina e prática No exercício do bem e da caridade Geralmente quem tenha A possibilidade Da mediunidade De Vidência Ou dupla vista Ou a inspiração A conectividade natural Com o mundo espiritual Que esteja habituado Ao ouvir seu mentor O mais importante É reconhecer esse aspecto Todos da equipe Apresentam Igual importância O problema das rivalidades É tão antigo Como a própria mediunidade O apóstolo Paulo Tratou dele Na sua notável Primeira epístola Aos Coríntios Capítulos 12, 13 e 14 E especificamente Nos versículos 4 a 30 Do capítulo 12 E aqui ele coloca Uma observação Nos convidando A uma oportunidade De ir buscar a leitura Do livro dos médiuns De Paulo O apóstolo Em Reformador de fevereiro De 1974 Essa questão É muito oportuna Para nós Reconsiderarmos Que muitas das vezes Nós nos reencontramos Nós que fomos Inimigos do passado Reestabelecemos Encontro Debaixo do teto Da mesma Casa Espírita Com companheiros Com os quais Nós devemos Reabilitação E às vezes Esse companheiro Está na nossa mesa Mediúnica Realizando conosco A reunião É a oportunidade Da reconciliação De superação Das rivalidades Apresentando agora Tolerância Indulgência União Como proposta De reeducação Do espírito Para que esse conjunto Seja Afinado Com O mundo espiritual Superior Oferecendo Ferramenta útil No trabalho do bem Mas Meu caro ouvinte Uma equipe Que se reúne Com o propósito Do bem Para buscar A aprendizagem Colocando-se À disposição De forma Cada vez Mais qualificada Para o mundo espiritual Dentro do trabalho Mediúnico Com Jesus Estaria isento Das ações Das intempéries Daqueles que são Adversários Do espiritismo E propriamente Encontram-se Na possibilidade De reabilitarem-se Conosco Para a obra Do bem Vamos Esclarecer Este conceito Esclarecendo Conceitos O livro Dos médiums No tópico Reuniões Sérias Das reuniões E das sociedades Espíritas Fragmento Do item 329 Todo médium Que sinceramente Deseje Não ser joguete Da mentira Deve portanto Procurar Produzir Em reuniões Sérias Levando-lhes O que Obtenha Em particular Aceitar Agradecido Solicitar Mesmo O exame Crítico Das comunicações Que receba Se estiver Às voltas Com espíritos Enganadores Esse O meio Mais seguro De se Desembaraçar Deles Provando-lhes Que não Podem Enganar Aliás Ao médium Que se irrita Com a crítica Tanto menos Razão Assiste Para Semelhante Irritação Quanto O seu Amor Próprio Nada Tem que Ver Com o Caso Pois Que não É seu O que Lhe sai Da boca Ou do Lápis E que mais Responsável Não é Por isso Do que Seria Se lesse Os versos De um Mal Poeta Então Essa Predisposição No momento Da avaliação Da reunião Em que Todos Podem Colaborar Para Realizar A contento O entendimento Do que se Passou Os recursos Que foram Observados Para chegarmos As conclusões Se estamos No bom Caminho O primeiro Passo Portanto Deve dar Alguém Que pretenda Organizar Um grupo Mediúnico É selecionar As pessoas Que irão Compô-lo É bom Que isso Se faça Mesmo Antes De se Decidir Que tipo De trabalho Será Executado Do que Falaremos Mais adiante E quem Será Encombido Da direção Das tarefas Os motivos São de fácil Entendimento Em primeiro Lugar O problema Da liderança Que acima Aludimos É possível Que a pessoa Mais indicada Para dirigir Os trabalhos Não seja Aquela Que se propõe De início A organizar O grupo Cumprindo De provar No decorrer Das gestões Preparatórias A força Tranquila E segura Da sua Personalidade Em segundo Lugar O grupo Será A soma Dos seus Componentes Disporada As forças De cada um E terá Como pontos Fracos As fraquezas Dos seus Participantes Em terceiro lugar A natureza Dos trabalhos A serem Programados Dependerá Dos diferentes Tipos De mediunidade Que for possível Reunir Do grau De sensibilidade Tato Inteligência Conhecimento E evangelização De cada um E de todos E da qualidade Do relacionamento Pessoal Entre os que se propõem Trabalhar Juntos Nesse campo Então Quanto mais Nós nos qualificarmos No bem Na busca Do entendimento Do evangelho Quanto mais Nos dispormos A entendermos Como uma Coletividade Como um grupo Como um feixe De luz E de amor Melhores instrumentos Seremos Nas mãos Da espiritualidade Então A reunião Será sempre Boa Para o mundo Espiritual Para ser boa Também No mundo Material Junto A equipe Depende Do quanto Podemos Oferecer Para esse Intento Assim Não basta Juntar Alguns amigos E familiares Apagar a luz E aguardar As manifestações Que amigos E familiares Vamos selecionar Essa tarefa É extremamente Delicada E crítica Pois dela Vai depender Em grande parte O êxito Ou fracasso Do grupo Será recomendável Que a pessoa Que pretenda Fundar um grupo Mesmo de âmbito Doméstico De proporções Modestas E sem grandes ambições Guarde consigo mesma Por longo tempo As suas intenções Que se entregue A prece constante A meditação E ao estudo silencioso E demorado De cada pessoa Que exime Sem paixões E sem preferências Com toda Imparcialidade possível As potencialidades De cada um Bem como Seus defeitos Virtudes Inclinações Tendências E temperamentos E temperamentos Hoje nós temos Os núcleos espíritas Para melhor Nos qualificarmos E executarmos As reuniões Mediúnicas Então não mais Nos círculos domésticos Como naquela época Porque não existiam Tantas casas espíritas E os espíritas Eram perseguidos Por toda A população Inclusive A polícia E as reuniões Tinham que ser feitas As escondidas Hoje nós temos A democracia A liberdade De ação E a oportunidade De exercer A mediunidade Dentro das casas espíritas Vamos continuar Buscando As agremiações Do concurso Da formação De um grupo Para uma reunião Mediúnica Já já No próximo bloco Participe do programa Mediunidade E obsessão Enviando sua sugestão Ou pergunta Para o e-mail M-E-O Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou pelo WhatsApp Nove Oito Quatro Oito Meia Sete Meia Três Três Aos cuidados De Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade E obsessão Apresentação Moisés Caríssimos De um trabalho De um trabalho No bem Com Jesus Dentro da casa espírita De preferência Para a realização Desse contento Onde vamos Desenvolver A oportunidade Do bem Nos observarmos Na condição Dos reflexos Das comunicações Mediúnicas Que vão Repercutir Para cada um Dos nossos Corações E nossas Vidas Na oportunidade Da reconsideração Em que cada um De nós Se encontra Na condição De estudante De trabalhador Da seara Do Cristo Então Ermino Miranda Está considerando A formação Do grupo E questiona Vou incluir Fulano Ou ciclana Porque gosto Dele Ou dela Então É essencial Que todos Se estimem No grupo Mas Só isso Não basta Podemos Amar Profundamente Uma criatura Que não ofereça Condições Mínimas Para um trabalho Tão sério Como esse É claro Por outro lado Que não é Aconselhável Incluir Aqueles Que embora Ofereçam Outras Condições Favoráveis Se coloquem Na posição De adversários E críticos Demolidores De qualquer Outro Componente Do grupo Até a discordância Ideológica Acentuada Mesmo Em outros Setores Do pensamento Pode criar Dificuldades Ao trabalho Isso não Quer dizer Que todos Tenham Que pensar Igualzinho Ou se transformar Em criaturas Invertebradas Sem ideias Próprias Sem personalidade Ou opinião A franqueza É também Um dos ingredientes Necessários Ao bom trabalho Desde que não Alcança Os estágios Da rudeza Que fere Mas A homogeneização Dos ideais E das aspirações É condição Importante Para o bom Entendimento Que precisa Prevalecer Durante Durante Todo o tempo Um só membro Que desafine Dessa atmosfera De harmonia Poderá transformar Sem brecha Por onde Espíritos Desajustados Introduzirão Sutilmente Fatores de Perturbação E eventual Desintegração Do grupo Então Isso é muito importante Essa consideração Da isenção Do personalismo Porque o trabalhador Na seara Cristã Espírita Ele não vai trazer As suas ideias Particulares Como mais relevantes Vamos colocar O ideal Cristão Espírita Acima Mesmo Das nossas Condições De ideologias Do mundo E é isso Que vai nos fazer Equivalentes Porque nós somos Todos iguais Na proposta Do trabalho Do bem Na reunião Mediúnica E se colocarmos O evangelho Como culminância De resultado Nos horizontes A serem Desenvolvidos Nós vamos Sempre estar Afinados E impedir Que essas Condições De personalismo De testemunho Pessoal De ideias Particulares Não fiquem Regurgitando Em nossos Pensamentos E sendo Brechas Para intervenção E desarticulação Do grupo É preciso Entender Logo de início Que os componentes Encarnados De um grupo São apenas A sua parte Visível O papel Que lhes Cabe É importante Por certo Mas nada Se compara Com as complexidades Do trabalho Que se desenrola Do outro lado Da vida Entre os desencarnados É exatamente isso Meu quer ouvinte O trabalho É de Jesus E da espiritualidade Superior Nós somos Os meros Co-participantes Os co-autores Os aprendizes As ferramentas Necessitadas De luz Desejosas De aprender De buscar Recursos Do entendimento Na oportunidade Do progresso Moral De libertação Que o evangelho Proporciona Lá No mundo espiritual Que ele se refere É que se realiza A parte mais crítica E delicada Das responsabilidades Atribuídas A qualquer Grupo Mediúnico Desde o cuidadoso Planejamento Das tarefas Até a sua realização No plano físico No tempo certo Os componentes Encarnados Já fazem Bastante Quando não Atrapalham Não perturbam Não interferem Negativamente É óbvio Que ajudam De maneira Decisiva Quando se portam Com dignidade Em perfeita Harmonia Com o grupo Mas se não Puderem ajudar Que pelo menos Não dificultem As coisas É melhor Por isso Recusar Logo de princípio Um participante Em perspectiva Sobre o qual Tenhamos Algumas dúvidas Mais sérias Do que sermos Constrangidos Depois A dizer-lhe Que infelizmente Tem que deixar O grupo Por não Se estar Adaptando As condições Exigidas Pelo trabalho É por isso Que se recomenda Uma longa Meditação Antes de Decidir Quanto a Composição Humana Do grupo Para não Fazermos O convite Se não Aqueles Dos quais Podemos Contar Com o mínimo De compreensão Entendimento E entrosamento Com os demais Isso nos leva A uma outra Questão Que deve ser Logo decidida Quantos Componentes Encarnados Deve ter Um grupo A experiência Recomenda Que os grupos Não devem Ser muito Grandes Pois Quanto maiores Mais difícil Mantê-los Em clima De disciplina E harmonia Leão Deni Em seu livro No Invisível Sugere De quatro A oito Pessoas O grupo Pode funcionar Bem Até com duas Pois Segundo a palavra Do Cristo Bastará Que dois Ou mais Se reúam Em seu nome Para que ele Aí esteja Então geralmente É assim É um dirigente Um ou dois Dialogadores Dois A quatro Psicofônicos E dependendo E dependendo Do grupo Apresentar A possibilidade De alguém Que esteja Na sustentação Porém Sempre mais difícil Essa posição É o que vamos ver Mais tarde É claro Porém Que um grupo Muito pequeno Tem suas possibilidades Também limitadas No caso No caso De apenas Dois Por exemplo Um teria Que ser O médium E o outro Doutrinador E o médium Não teria Condições De prolongar O trabalho Sem grande Desgaste Psíquico Mas é certo Que mesmo Assim Alguma coisa Séria Poderia ser Realizada Acima Dos oito Componentes Sugeridos Por Denis Vai se Tornando Mais difícil A tarefa Não apenas O dirigente Encarnado Sob o grupo Como de seus Orientadores Invisíveis Porque a equipe Se torna Mais heterogênea O pensamento De vaga Quebra-se Com frequência O esforço De concentração E o prejuízo É certo Para a tarefa É possível No entanto Se alcançada Impecável Homogeneização Fazer funcionar Razoavelmente Bem Um grupo Com mais De oito Pessoas Mais acima De doze Vai se tornando Bastante Problemática A sua eficácia E chegou o momento Meu caro ouvinte De você receber A mensagem Ao seu coração Mensagem Ao coração O livro Na Seara Dos Médiuns Pelo Espírito Emmanuel Psicografia De Francisco Cano Xavier Capítulo 15 Três Atitudes Entendendo-se Entendendo-se Que o egoísmo E o orgulho São qualidades Negativas Na personalidade Mediúnica Obscurecendo a palavra Da esfera superior E compreendendo-se Que o bem É a condição Inalienável Para que a mensagem Edificante Seja transmitida Sem mescla Examinemos Essas três Atitudes Em alguns Quadros E circunstâncias Da vida Na sociedade O egoísmo Faz o que quer O orgulho Faz como quer O bem Faz quando pode Acima das próprias Obrigações No trabalho O egoísmo Explora o que acha O orgulho Oprime o que vê O bem Produz Incessantemente Na equipe O egoísmo Atrai para si O orgulho Pensa em si O bem Serve a todos Na amizade O egoísmo Utiliza as situações O orgulho Clama por privilégios O bem Renuncia Ao bem próprio Na fé O egoísmo Aparenta O orgulho Reclama O bem Ouve Na responsabilidade O egoísmo Foge O orgulho Tiraniza O bem Colabora Na dor alheia O egoísmo Esquece O orgulho Condena O bem Ampara No estudo O egoísmo Finge que sabe O orgulho Não busca saber O bem Aprende sempre Para realizar O melhor Médiuns A orientação A orientação Da doutrina espírita É sempre clara O egoísmo E o orgulho São dois corredores Sombrios Inclinando-nos Em toda parte Ao vício E à delinquência Em angustiantes Processos Obsessivos E só o bem É capaz De filtrar Com lealdade A inspiração divina Mas para isso É indispensável Não apenas Admirá-lo E divulgá-lo Acima de tudo É preciso Querê-lo E praticá-lo Com todas as forças Do coração Emmanuel Diretamente Para os nossos corações Meu caro ouvinte Um grande abraço E até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade E Obsessão